Muito bem, Dr. Roberto Lucato, aqui está o Major José Levi Sobrinho. Clima de expectativa para a estreia da Internacional na Série A2 do Campeonato Paulista. Quarta-feira, a bola rola aqui no Major Levi, tem Inter e Aldax a partir de 8 horas da noite. E a gente vai conversar com dois jogadores que foram contratados pela Internacional para reforçar o time para esta temporada. Dois jogadores de frente, o primeiro deles o Wesley. A gente acompanhou o Wesley, o jogo treino da Internacional contra o São Carlos. A sua entrada no segundo tempo modificou a partida. Vai ter concorrência brava na frente, né Wesley? Seja bem-vindo. Obrigado, com certeza. A equipe vem muito forte do ano passado. O time chegou bem nas duas competições. As duas foram vice, conseguiu a vaga na Copa do Brasil e o acesso. E o time está muito bom, muito bem treinado e a concorrência vai ser muito grande. A torcida da Inter lamentou a saída do Wesley, que foi para o Londrina e vem outro Wesley. O Xará, né? Continuou dando trabalho, é o que ele estava fazendo aqui. Falaram bem dele, ajudar a Inter aí. Você vem também com muita experiência, apesar da pouca idade, Wesley. Tendo jogado pelo Batatais, uma Série A2, também participou com a camisa do Ituano. E as suas características para aquele torcedor que ainda não te conhece? É velocidade, raça, determinação, isso não vai faltar. O torcedor pode vir acompanhar o time aí e a gente vai dar o máximo aí para sair com a vitória em todos os jogos da Inter. Não conhecia algum companheiro aqui da Inter? Não, não conhecia não, mas fui muito bem recebido pelos companheiros, pessoal, tudo gente boa aí. E esse campo desse tamanho? É muito bom, né? Bom para correr. Nós dois aí que é de velocidade, gosta bastante do campo assim e vai dar tudo certo aí para nós no campeonato. Vai ter pimba do Wesley nessa temporada ou não? Vai ter pimba, tem que ter pimba. Valeu, seja bem-vindo, obrigado, Wesley. Esse cara aqui, eu vou falar, foi um caso sério, namoro antigo do João Balin e Medina. Medina, como caiu bem essa camisa em você, Medina? É, graças a Deus, né? Caiu bem, né? A gente é profissional, né? A gente sempre procura estar tentando jogar nas melhores equipes e a Inter de Limeira não é diferente. Agradeço pela oportunidade. Espero honrar essa camisa da melhor maneira possível. Doutor Roberto, é vascaíno. Já começa bem por aí, né? Medina que tem experiência por ter jogado também no Goiás, queira ou não, é um time de ponta do futebol brasileiro. Hoje está na Série B, mas sempre jogou com os times grandes. Jogou muito bem no Rio Claro, foi um dos artilheiros. A experiência pesa muito para quem joga na Série A2, porque é uma divisão diferente, né, Medina? Da A3 que a Inter está acostumada, afinal de contas, jogou nove anos seguidas a Série A3 do Campeonato Paulista. É, para mim foi um privilégio ter passado por um grande clube como o Goiás, né? Mas agora já ficou no passado, né, agora serve de bagagem. E a Série A2 também é uma competição muito difícil, diferente da A3, que é mais corrido, mas é condição técnica, é inferior que da Série A2. E a Série A2 é mais técnica, né, uns times mais cascudos. Como o professor Valim falou, que 80% das equipes sempre estão na Série A1. Então é uma competição muito difícil, e as equipes são mais técnicas que as equipes da Série A3. No rádio, na Educadora, você foi entrevistado e disse que o que fez você acertar com a Internacional é o calendário, que a Inter tem a Copa do Brasil, tem a Série A2 e a Copa Paulista também. Sim, também antes disso eu tive alguns convites no meio do ano, só que os planos são de Deus, né, as vontades são dele. E a vontade dele foi que eu estaria aqui, né, para no ano de 2018 estar jogando com a camisa da Inter, estar vestindo, né, essa camisa pesada no futebol interior. Então, né, a vontade de Deus, hoje eu estou aqui, espero honrar essa camisa da melhor maneira possível. E estou muito feliz de estar aqui também, junto com esse grupo maravilhoso e vitorioso. E para fechar, Medina, um ataque você, Éder Paulista, Zé Matheus, Tom, Wesley, não vai ser fácil essa concorrência. Não, eu estou aqui para ajudar, estou aqui, né, para somar, né, desde o início, antes de eu vir, eu já sabia os jogadores que estavam aqui, por quem o João Valinho optar para jogar, né, o que jogar vai dar o seu melhor, e eu também estou aqui para dar o meu melhor, espero ajudar também, como eles também vão ajudar. E a sua mensagem é ao Moisés, o meia da Inter, que foi muito importante para a sua vinda aqui para a Inter. Foi, o Moisés foi uma ponte aí, né, a gente conversou bastante quando ele foi lá no Rio Claro, eu falei, pô, me indica lá, pô, tal, e aconteceu, né, tudo de repente, né, e hoje eu estou aqui, né, mais uma vez podemos fazer uma parceria com ele, não só dentro de campo, mas fora também, e a gente fica feliz porque no final deu tudo certo. Vai ter pimba do Medina? Vai ter pimba, se Deus quiser. Valeu, Medina, muito obrigado. Obrigado, Medina, obrigado, Wesley. Aí, doutor Roberto, com imagens do Fernando Carvalho, nosso repórter cinematográfico aqui do Limeirão, ó, o clima é muito bom, a expectativa é ótima, torcedor comparecendo para comprar o seu ingresso, olha, já vai batendo aquele frio na barriga, afinal de contas, quarta-feira tem Internacional e Aldax, e você acompanha esta partida pelos 1020 AM da Educadora, comigo, com César Roberto, também com Naldo Dias, claro, com o comando do senhor doutor Roberto Lucato. A gente volta aí para os estúdios, aqui do Limeirão, Edmar Ferreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho